Luva de Pedreiro está de volta e deve ser agenciado por maior TikTok do mundo. Ele, o Léo Dias, que afirma que Irã Ferreira será agenciado pelo Keb Leme. Ele mesmo. Será verdade tudo isso mesmo? Saiba tudo no vídeo de hoje. Após a notícia sobre o fim da carreira do Luva de Pedreiro, o Léo Dias inflamou ainda mais as redes sociais ao afirmar que se tratava-se de um plano para trocar de empresário mais uma vez. Diante da notícia, o Luva fez até um vídeo falando que era fake news. Agora foi que deu. Estou dizendo que Falcão agora não é meu empresário que eu saí. Que mentira é essa, parceiro? Vem esse Léo Dias dizer que Falcão não é meu empresário mais que eu saí. É tudo mentira. É fake news. É mentira. Tem muitas páginas de fofoca, muitas, algumas, de Léo Dias. Me bronquiou nos comentários. Manda eu no comentário. Manda eu dizer que é mentira. Fez isso comigo ainda. Me bronquiou no comentário. Manda eu dizer que é mentira. Mas eu tenho fé em Deus. Eu sou iluminado por Deus. Tá ligado? Eu sou brasileiro. Não desisto nunca. Depois disso, Falcão e Lua fizeram uma live juntos e contaram tudo sobre o assunto. Então fica tranquilo e a gente tá aqui só pra te apoiar. E lá na frente, Falcão, quero ir. Vai. Falcão, tem um cara que é melhor. Vai. Não tem problema nenhum. Então jamais, jamais... Mas eu não vou não. Mas por você. Mas eu não vou não. Eu tenho certeza que você não vai. É, vai lá e aperte. Não, eu. Eu não vou não. De jeito nenhum. Não vai pra bola de ouro. Valeu, pai. Receba. Graças a Deus, pai. Tô de boa. Tô de boa agora. Valeu. Obrigadão aí, pai. Não, não. Não estamos de boa. Então deixa a imprensa falar. Deixa a imprensa. É o trabalho deles. Tem que lidar com isso também. Vira a página. Aproveita seus dias aí. Descansa que você vai voltar muito maior. E é o que você falou. Alguém fez o que você tá fazendo? Ninguém nunca fez. Eu tenho fé em Deus. A gente tá pra vir? Não. Então só curte isso. Faz as pessoas felizes e tá tudo certo. Valeu. E nós se encontra lá na premiação da bola de ouro. Eu recebi o convite deles mesmo pra entregar o prêmio. Receba. Graças a Deus, pai. E quem que vai ser o mais estimoso da bola de ouro? Eu, o Vô de Verde. Você já tá falando? Não fala não, pô. Eu falo lá. Eu falo lá. Eu falo lá. Eu falo lá com esse negócio logo. Segundo o Léo Dias, possivelmente o Luva de Pedreiro será agenciado pelo Keb Leme, influenciador mais seguido do TikTok, com 149 milhões de fãs. De acordo com a coluna Medrópolis, a sondagem começou em agosto, quando o Luva foi até a casa do influenciador em Milão, lá na Itália. Durante a visita, os dois gravaram alguns vídeos juntos para as redes sociais. Receba! A matéria do Metrópolis ainda afirma que o vídeo de Luva sobre abandonar a carreira seria para sair numa boa, com as pessoas que o ajudaram. Luva de Pedreiro negou e disse que nada disso vai acontecer. E se gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se for novo por aqui, já se inscreve no canal para mais vídeos como esse. E se inscreve no canal.